e aí pessoal tranquilo bom dia gostaria de fazer um vídeo aqui para mostrar pra vocês então em questão são banheiros assim vai ter pedras nos três lados está tranquilo eu fiz um deles vai ter a porta do banheiro aqui e o outro vai ter a porta do banheiro aqui então eles são o contrário tá como podem ver esse daqui seria esse aqui então tem duas portas aqui e as gavetas e esse daqui então e esse daqui então a porta é aqui porque tem duas portinhas e as duas gavetas aqui tranquilo terminei de laminar então as as frentes agora é só passar a fresa para limpar aqui as bordas assim tranquilo isso aqui é o padrão de material linho então aqui agora eu vou pegar as duas portas e vou colocar elas aqui ó pra vocês verem uma coisa um detalhe pra mim poder tem que emparelhar elas aqui tá emparelho elas aqui certinho tá isso aqui é só uma sujeirinha depois vou limpar aí eu emparelho aqui deu pra ver que essa aqui ficou exatamente certa uma com a outra mas antes disso agora vamos fazer assim vamos virar ela tá vamos colocar ela assim parelha tá bem parelhinha ela ficou mais parelho que antes então tranquilo esse daqui vai ser o meu lado faço dois furos aqui para as dobradiças tranquilo então agora marquei aqui onde vai ser feito meus furos aqui os móveis eles foram tudo montado assim aparecendo parafuso do lado aparecendo o topo dos mdf porque porque vai ter aqui tem uma lixo aqui porque vai ter pedra dos lados não vai ver nada tá então não tem problema aqui para vocês verem o meu desenho das gavetas tá aqui então é deixa eu botar mais aqui assim essa madeira aqui no caso seria essa aqui e essa madeira aqui no caso seria essa aqui então quer ver eu vou colocar de lado aqui para vocês verem ó ali e lá embaixo ó e aqui seria o risco das minhas gavetas ó esses dois riscos são os riscos das gavetas aqui ó os riscos das gavetas e aqui seria esse aqui então as frente ó vocês podem ver lá fica quase parelho é a frente da minha gaveta entendeu entendeu essa aqui é de lá as duas de baixo são as maiores que são essas aqui então eu vou fazer os furos agora para vocês verem então aqui tá a máquina para furar aí deixa eu só assoprar aqui tranquilo aí eu venho encosto lá que dá a nossa medida para furar tranquilo vou furar aqui tá aí então tá furado porque furar só com a mão não dá então tá né pessoal que já está instalado uma portinha tá já já instalei ela aqui então tá dobradiça na outra que uma dobradiça curva ela tem uma curva seguida uma dobradiça reta ela cobre mais tá então vamos falar na sequência então pessoal tá regulado quer dizer tá instalado tá aqui ó a porta tá o que que eu digo com cobrir mais tá os cachorro tão latindo que tem um senhor que tá cortando grama aqui na empresa que nem preso aqui do pátio e os cachorro da na frente da outra empresa a dobradiça reta ela cobre olha aqui ó vocês vão poder ver aqui ó atende são 18 que a grossura daí segue lá ó ela cobre 15 milímetros ó sobra só bordinho ainda posso regular tá a dobradiça curva tá tem eu vou regular ela aqui aqui a regulagem então melhor fazer regulagem com a chave de philips com a mão do que fazer com a fazer com a parafusadeira ó aproximou mais o meio claro que ainda tá fora de altura mas isso é regulagem que eu já vou fazer então vocês viram lá que ela cobre quase tudo né agora olha aqui ó eu fiz um risco só de 5 milímetros a dobradiça reta curva ela cobre só 5 milímetros tá olha 5 6 milímetros ainda posso regular entendeu ó vamos botar aqui em cima assim ó lá ó tá então isso tudo tu faz um jogo entre dobradiças tá dá uma regulada aqui agora vamos trazer um pouco mais essa aqui também pra cá dobradiça reta esse parafuso tu faz a porta vim pra frente tá faz a porta vim assim ó ou seja afastar aumentar esse espaço ou diminuir ó como é que já ficou a fresta bem mais pertinho tá aqui só uma regulagem rápida porque ela não tá instalada na casa do cliente quer ver ó se eu fizer esse janga janga aliado olha como é que fica ó ó tá vendo que as portas elas ó porque o meu móvel não tá preso ainda ele tá todo janga aliando e móveis de loja mais simples que são todos floxos tu nunca vai ter porta regulada reta porque não tem estrutura aqui ó costinhas parafusadas parafusadas ó em todos os sentidos ó ele não é só encaixado assim deixa assim móveis de loja diferente é tudo jogado assim encaixado e não é parafusado aí fica tudo mole assim fica tudo mole então tá beleza pessoal vou dar uma regulada rápida aqui pra mim partir instalar as frentes de gaveta tá eu vou mostrar na sequência pra vocês aqui deixa eu pegar então essa escala métrica que abri ela tá vamos ver quanto é que tá dando aqui de distância da porta tá dando ó lá 12 ponto algum décimo tá dando 12 e meio então tá dentro da tolerância tá tá tranquilo vamos partir então pras vamos tirar aqui as gavetinhas tá são gavetinhas com corrediça de 25 tá não corrediça de 30 é um pino para baixo tá aí tu empurra aqui com a mão fica meio difícil aí tu empurra assim o outro pino é o outro pino é o contrário é pra cima daqui tranquilo ó já saiu então aqui é só puxar ela a frente assim já era colocar aqui então nesse outro móvel deixa aqui pra mim ter acesso a esse aqui então vamos lá vamos prender ela bom então pessoal tranquilo aqui eu prendi a frente na gaveta tá eu segui os padrões aqui de limitação aqui deixei a mesma fresta com que eu tinha regulado a porta né aqui então é o risquinho do tamanho que eu tinha feito a volta foco volta foco ué não quis puxar o foco sei lá mas é isso aí daí então deixei parelinho aqui também embaixo tem um ela tá só meio milímetro mais alto assim como as portas aqui também tá então vamos prender só que aqui o acesso vai ser difícil porque a gavetinha pequenininha e a parafusadeira no momento estou usando essa ponteira grande então ou eu vou usar essa aqui que que dobra tá ou eu tiro aqui essa ponteirinha pequenininha e coloca a ponteirinha pequenininha aqui daí bom então optei em tirar a ponteirinha e botei ela ali bem pequenininha eu acho que vou tirar a gaveta do lugar é mais fácil trabalhar pega então parafusinho 3 e meio 30 tá pegamos aqui bem tranquilo eu sempre coloco só dois tá porque só dois que na obra depois se acontecer qualquer coisa com o móvel vou precisar regular de novo então eu dou uma torcida na frente tudo e daí coloca os dois parafusos de baixo para definir a posição final e no caso aqui como não é corrediça de toque vai ter que ter um puxador então o arquiteto vai fornecer ele não sei se vai ser um puxador de um ponto só ou de dois pontos tá então vamos tentar aprender aqui agora eu tenho que fazer ó tá vendo como ficou bem curtinha então eu vou desligar aqui a preso então é só soltar aqui tranquilo vai dar um vídeo meio grande vai fazer o que então tá preso ela aqui tive que fazer deixar menos gaveta por causa que vai ter um recorte de cano que eu vou fazer lá na hora lá aqui assim ó mais ou menos vou ter um recorte de cano aqui assim ó acho que é o cano d'água quente tá então eu vou ter que deixar menos recorte atrás e até porque também aqui assim ó eu vou colocar uma fonte de led vai ficar escondido aqui assim porque vai ter led em volta do espelho então vou ter que puxar de algum lugar essa fonte tá beleza ficou assim ó aqui um outro detalhe que eu gostaria de mostrar pra vocês ó opa ela tava trancando muito na hora de abrir tá o que que eu fiz tirei aquelas duas borrachinhas ali no final ali ó tirei fora assim deixa eu puxar pra vocês verem ó só puxar pra frente ó assim ó gastei na lixa no disco de lixa aqui ó que ela é pra ser arredondada nas pontas eu gastei ali ó e gastei aqui ó tá mas só um pouquinho tá se tu gastar demais ela não vai funcionar a trava dela quer ver ó ela chega aqui e aí tu tem que empurrar ó então ah tem uma cozinha tem um móvel que tá correndo sozinho as gavetas etc vai lá compra uma corrediça bem pequenininha assim tipo 25 pra ser mais barata só tira as borrachas da corrediça nova e coloca então na corrediça que tu já tem no teu móvel só coloca assim as borrachas tu vai ver que já vai funcionar de novo porque essa borracha as vezes ela gasta ainda mais no uso diário no móvel né assim que nem cozinhas as vezes que uso o dia inteiro acaba gastando tá e claro sempre é bom verificar porque as vezes as corrediça também gastam então vale a pena trocar a corrediça também tá então vamos instalar agora o outro vou mostrar pra vocês aí bom aí eu pego uns dois sarrafinhos aqui de 3mm colocar assim coloco eles aqui e fechar direitinho aqui a gaveta tá aí a gente pega a frente aqui deixa eu ver qual o lado mais bonito esse aqui tá bonito aí a gente pega e coloca a lecinha tem que fechar a mesma altura com a porta do lado tá tranquilo aqui nesse caso eu vou ter que diminuir vai ter que ser menos que 3mm pra fechar a altura olha só como é que tá porque aqui embaixo tá bem parelinho aqui embaixo tá bem parelinho até essa aqui talvez tem que descer mais tá então a gente faz assim aí eu pego aqui agora prendo o meu sargento ou grampo assim tá e vou ter que ser obrigado a parafusar aqui dentro mesmo que daí eu não vou conseguir abrir a gaveta que o sargento vai tá vai tá sendo bloqueado por esse sarrafo aqui então é isso aí pessoal tá instalado aqui o as frentes então do móvel tá ué porque que não tá dando foco aqui agora agora deu é deu então tá instalado aqui as duas portinhas tá assim e aqui as duas frentes de gaveta eu vou abrir aqui por trás porque ela tá meio forte de puxar então e não tem puxador ainda no momento né então tranquilo vou abrir o outro aqui assim então aqui é o desenho que eu falei para vocês minhas frentes de gaveta são essas aqui aqui é a gaveta que entra né assim e gostaria de mostrar para vocês então o desenho na escala real tá a escala real essa aqui ó parede marco da porta e aqui a porta como eu disse vai ter pedra em todos os lados então aqui o pessoal vai só enfiar uma pedra assim a pedra vai ficar em cima do marco aqui ó aqui a lateral da pedra aqui o meu móvel minha porta e essa linha aqui é a pedra aqui na frente que a pedra avança um pouco o móvel né aqui a divisa das portas né tranquilo aqui então a coluna onde é que tá as gavetas ó aqui dentro é as gavetas tá ué que foco tá saindo foco do celular ó como eu disse avançou 5mm que dobradiça curva aqui e aqui a frente da gaveta ó tranquilo aqui a lateral final do móvel aqui o rebaixinho para as costinhas né que as costinhas passam aqui mais ou menos um cano e aqui o final da gaveta e aqui a pedra que desce do lado inteiro assim tá desenho na escala real eu já tinha desenhado o outro banheiro pode ver aqui que eu apaguei essas linhas aqui ó o outro banheiro um pouquinho maior só que ele é inverso mas aproveitei a mesma linha para fazer o desenho e é isso aí tudo tem que fazer na escala real sempre se não dá problema tá beleza pessoal valeu curte compartilha e mostrar um detalhe aqui aqui como eu cortei pecinhas pequenininhas tá é meio perigoso assim durar na máquina aqui assim a peça do lado onde é que passa a serra tá então existe esse acessório aqui da máquina INS tá que tu prende só que ele acaba amassando assim o MDF então eu peguei e coloquei cortei um EVA aqui assim coloca na peça ali e empurra e tranca lá e aperta aqui e aí tu empurra a peça na serra lá na hora lá então bem prático tá eu tava pensando como é que faz para não machucar daí eu pensei bota um EVA aqui então tá pra mim não precisa cortar na outra máquina que essa aqui é de precisão essa aqui é de precisão mesmo então tá pessoal beleza curte compartilha comenta se inscreve aí no canal deixe seu likezinho e não deixe de compartilhar aí nas redes sociais valeu um abraço